Oi gente, a minha câmera acabou a bateria e agora eu tô filmando com o meu celular. Tá meio estranho porque eu não consegui nem sentar, ó, sentar ficou muito baixo e entrar ficou muito alto. Mas enfim, vamos fazer. Como eu falei, a gente tá em época aí de mudança, amanhã a gente já vai deixar o apartamento, então tá um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas esse vídeo é pra falar sobre a mala de viagem da minha de dois aninhos. Como eu falei no outro vídeo, comentei, já fiz uma mala de viagem da minha de quatro anos. É uma viagem pra Nova York relativamente longa, apesar de ser as horas de voo ser durante a noite, ser um voo noturno. Ainda assim tem que ter uma mala de atividades aí pras menores, pra, enfim, pra se entreter. Ela tem dois anos, é a Alice. Eu comprei uma malinha pequenininha, básica, não precisa ser com... Deixa eu pôr desse lado, né, pra luz. Não precisou ter rodinha, igual tem a de quatro anos, nem nada. É uma malinha básica, também é da Frozen. E é menor que a da de quatro anos, né, porque, enfim, a de quatro anos tem mais coisa, mais atividades, enfim. E a de dois é um pouquinho mais simplesinha. Então vamos lá. Essa bolsa eu não me lembro quanto eu paguei, já comprei faz mais tempo ainda do que a outra mala de quatro. Então, sinceramente, gente, eu não me lembro. Mas deve estar entre os 80 reais. A outra eu errei o preço, tava cento e pouco, 120, 130. Mas já não tava disponível pra venda no Mercado Livre. Essa aqui, não, essa... Gente, essa aqui, agora eu lembrei. Essa aqui eu comprei na Renner. E acho que foi em novembro. Novembro ou dezembro, foi nas voltas das aulas ali, que a Renner tava vendendo mochila. E eu paguei R$79,90. Agora eu lembrei. Então eu lembrei exatamente. Então foi na Renner R$79,90, tá? Bem, vamos lá. Então é o que tem na mochila de atividade da de dois anos, tá? Essa aqui é um... é um... chaveirinho também. O mesmo chaveirinho que tem na outra, que é a cor de rosa, na da outra mochila. Esse aqui é lilás. Da minha prima que foi pra Paris. Ela cumpre esse chaveirinho pra dar pra elas. Pra todos, na verdade. Os meninos também tem o mesmo chaveirinho, só que de outra cor. Enfim, vou mostrar pra vocês então o que que tem na mochila, tá gente? Não tem... ela é bem básica, ela não tem outro... outro... bolso. É só esse principal. E esses aqui do lado, tá? Do lado eu não pus nada. Então só ficou o de dentro, que eu vou mostrar pra vocês os brinquedinhos agora, tá gente? Isso aqui ela ganhou já faz bastante tempo no aniversário. Ele... não dá pra ver, mas ele acende e toca uma musiquinha, ó. Pra ela brincar, se entreter. É... esse aqui que eu comprei faz pouco tempo no... É um dos brinquedinhos que tá vindo no... Ai meu Deus, naquele lanche lá do Burger King. É do Burger King. Ó, é aquele... é... dragãozinho do... Daquelas pôneis, sabe? My Little Pony. Esse é o dragãozinho. Ela adora carrinho e adora mini. Então eu comprei esse aqui, eu tirei da embalagem. Tirei da embalagem, tava na embalagem, mas é novinho. É... é um carrinho cor-de-rosa com uma mini dentro, ó. Duas coisas... juntou duas coisas que ela mais gosta. Carrinho e mini. Então tá aí. E eu tirei da embalagem, porque a embalagem era enorme. Eu falei, não, vai tomar muito espaço dentro da mochila. É... essa massinha. Pula-pula. É uma massinha diferente. É... Uma... uns bichinhos de pelúcia pra ela brincar. Ela gosta. É da idade, né, gente? Ela tem dois anos. Então os brinquedos são próprios aí pra essa idade. Tá? É... Massinha de massinha. Eu só comprei esse negocinho e daí dentro tem um conjunto inteiro de massinhas que eu comprei. Porque ela brinca e joga muito fora, assim... É... Assim com cores pra ela... Ela... Ela gosta mais, né? Diferente da Elisa, que já dá pra comprar um pote de uma cor, ter menos cores e tal. Ela já é mais... Ela já é mais... A de dois anos já preferia, assim, já. De brincar com várias coisas. Aí aqui eu coloquei um pratinho e uma faquinha. O que ela faz? Ela corta e usa o pratinho. Então... Basiquinho pra ela brincar de massinha. É... Esse aqui eu comprei na casa China. É basiquinho também, ó. Do Frozen. É tipo um negócio com bolinha pra ela ficar mexendo. Ahn... Um desse. Basiquinho, que ela também gosta. Tudo é basiquinho, né? Enfim. Aí esse aqui eu já tinha comprado um da Elisa também. E tem até pros meninos. É... Um livrinho daqueles... Este é meu... Este é meu Lara. É aquele que você abre, assim, e... A Isabela gosta dessas coisas de abrir e ver o que tem embaixo, sabe? Então é um livrinho assim. É... Ela prefere... Eu notei que ela prefere, assim, folhas brim branco pra ela pintar. Então ao invés de comprar um negócio que já tinha desenho pra ela pintar, Eu peguei um caderninho com folhão e um branco pra ela pintar, ó. Tá vendo? E daí ela ganhou um sticker, né? Um adesivo da prima que eu tô colocando aqui dentro. E aqui eu coloquei só crayon, gente, tá? Porque ela... Dois anos ainda não tem muito. É só esse crayon que é... Como é que chama de giceiro? Tá? Comprei um massinho com várias cores e coloquei nessa bolsinha. E finalmente, uma bolsinha dessa aqui, ó. Da Hello Kitty. Esse aqui eu não sei onde ela ganhou. Acho que foi num aniversário. A prima dela que deu. Dela na minha. E bem, aqui dentro tem umas coisinhas que daí finaliza, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Também comprei Tizum Tizum pra ela, mas o Tizum Tizum dela, eu comprei só os grandes. Né? Porque pequenininho, ela é muito pequenininha, ainda é capaz de pôr na boca. Então, a Tizum Tizum grande, ó. Esse aqui é o... É o gato da Alice, ó. Bem bonitinho. Ela ganhou também um unicórnio de dedo da minha prima. Que eu também coloquei aqui. É um My Little Pony. Uma latinha, que também ela ganhou da prima. E dentro da latinha tem um chocolatinho. É uma moeda de chocolate. Outro Tizum Tizum, grande também, que é um coelhinho. Ó. Não sei de qual filme que é esse, mas é tudo da Disney, né? Mas eu não sei qual que é esse. É... Uma lanterna. Isso tudo dentro dessa caixinha, tá? A rosa que eu mostrei pra vocês. Ó. Aí aqui dentro eu comprei uns... Uns bichinhos tipo desse de... De ir na água, sabe? De... De banho. Então tem vários. Ela gosta desses bichinhos. Então ela tem um... Um peixinho. Um sapinho. Um... Tá? Então são todos bichinhos. Isso dentro dessa caixa. E é isso, gente. Essa mala é a de atividades dela. Lembrando... Então assim... Por exemplo, ela ainda usa fralda. É... Mas as fraldas dela não vão ficar nessa mala. Essa mala é só pra ela, pra brincar mesmo. Então daí eu vou colocar... Se eu tiver tempo, gente. Eu mostro pra vocês a minha mala daí. Que é a que vai as coisas das crianças e tudo. Fralda. E tudo que precisa. Que é a minha mala de mão. Mas... Se eu tiver tempo, gente. Eu já nem sei. Esse vídeo já foi complicado já agora. Ter esse tempinho pra gravar pra vocês. Mas enfim. Vou tentar, tá gente? E é isso. Então essa é a mala de atividades da... De dois anos. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.